Fala seus mal acabado, eu tô aqui na plantação de motos do Pablinho. E aí Pablinho? E aí galera, tudo beleza? Plantação de motos aí, Dafra, Shinerai e ainda tem CFMoto, tá? Tem ainda aqui quadriciclo, esse é porradão, viu Fih? Vamos começar pelo quadriciclo? Vem pra cá? Aqui é melhor. Vamos lá. Porradaço, velho. Aqui puxa quantas toneladas, Fih? Esse quadriciclo de ré puxa uma tonelada e trezentos quilos. De ré. Como é que é isso? Explica aí como é que é esse negócio de ré. Ele tem um guincho elétrico lá na frente. Sim. Então dando ré literalmente. Ele botando, ele prendendo o guincho em algum outro quadriciclo, por exemplo, ou enrolando em alguma coisa e puxando, dando a ré, não é puxando com a força do guincho, com a força motor dele, em ré, ele vai conseguir puxar uma tonelada e trezentos quilos. E cara, o acabamento da CFMoto, não somente pros quadriciclos, mas pras motos. A pena que a CFMoto só vem pra cá com quadriciclo, né? Com quadriciclo. Porque as motos são espetaculares. Quem sabe no futuro. É, né? Ô CFMoto, vem pra cá, Fih. Agora, galera, o acabamento de um quadriciclo desse é muito, muito diferenciado. E são o mesmo modelo com cores diferentes? Esse aqui é o 450. Tá. Aqui é o 520. E aqui é o... Eu tô vendo que aquele tem um acabamento diferenciado. E esse aqui é o 625. São três modelos diferentes. Olha isso aqui, galera. Todos eles com direção elétrica, já homologado pra duas pessoas, já vem de fábrica com guincho elétrico, já vem de fábrica com protetor de mão, retrovisor, 4x4 eletrônico, suspensão independente nas quatro rodas, já vem com reboque. Ou é digital? Digital. Caramba. Então, é um equipamento muito completo. É de primeira mesmo. Comparado com a concorrência, ele já vem com todos os acessórios que a concorrência você tem que pagar à parte. Agora, esse aqui, cara... Esse aqui tem um diferencial que ele é um pouco maior, mais largo e mais comprido, né? E ele ainda tem um assento bipartido, que é essa diferença aqui pra quem é o... O piloto e o garupa, né? O garupa, né? A pessoa pode ficar aqui e ver a trilha. Sim. Junto com o piloto. Porque se a pessoa fica aqui, ó... Fica abaixo, né? Ela vê a cabeça do piloto. Aí aqui, ela vê o caminho. Sim. Caramba. E, bom, gente, isso aqui serve pra você que tem sítio, fazenda, né? Pra você que tá num condomínio também. Casa de praia. Casa de praia. E, enfim, vocês entregam a Bahia inteira, né? Bahia inteira, Brasil inteiro. Brasil inteiro? É. E qual o valor? Esse aqui tá R$ 79,00. Esse? Esse aqui tá R$ 66,00. E esse aqui, R$ 64,00. R$ 64,00, R$ 66,00. R$ 69,00. Não tem financiamento, né? Não tem financiamento. Aí a gente tem um consórcio, né? Porque financiamento tem que ter o gravame da placa. E aí não tem, né? E o consórcio, não. Aí é um pouco diferente. A gente faz todo o processo. A gente tem o despachante que faz tudo. Porque é um pouco diferente de uma aquisição de um carro, de uma moto. Não emplaca, né? Não emplaca. Pelo menos, se eu tiver errado, me corrijam. Nunca vi alguém emplacando um 4x5. Talvez exista já algum modal... Eu acho que até também o receio das pessoas começarem a andar nas vias com um bicho desse, né? Não, não podem. É, mas eu acho que a galera não emplaca exatamente por isso, né? Porque, gente, isso aqui é praticamente um carro, né? É. Praticamente um carro. Esse arquivamento aqui passa de 120. Você tá doido. É. Bom. Mas aí já fica um pouco instável, né? A ideia dele é força, não é velocidade. Bom, vamos pro nosso objetivo aqui. A gente vai mostrar a todos, mas o grande objetivo de hoje é esse aqui. E, finalmente, eu vi pela primeira vez, pessoalmente, a NH300. Foi um pedido que eu fiz lá, Fabrinho, pra gente poder fazer um vídeo dedicado hoje. Claro que a gente vai mostrar as outras. A gente vai mostrar a plantação de motos. Tá aqui, ó. Toda a plantação de motos. Mas eu vou... Uma coisa importante, que a galera sempre me pergunta lá no Instagram, se tem moto à pronta entrega. Aí eu pergunto até, tio Chico, aqui. Tem moto à pronta entrega? Tem. Tem moto à pronta entrega. E uma coisa que eu acho muito legal sua, Pablo, é que quando não tem, você fala. Vai chegar daqui a 30, 15 dias, mas vem pra cá, reserva. Geralmente, quando eu venho pra cá, você tem moto à pronta entrega. Exatamente. Quando você não tem, você fala. E o que eu percebo, desde... Eu vou dar um exemplo aqui. A gente tá falando de NH300, mas eu vou falar daquela moto ali elétrica, ó. Essa moto que vocês já me viram testando, que é a SH-E da Chinerai, sempre teve a pronta entrega e nunca faltou bateria. Diferente da concorrência, que nunca tem bateria e nunca tem moto. Nunca faltou bateria nem moto elétrica aqui na Mega Motos. Então, eu digo a mesma coisa das motos, tanto da Afra, quanto do Chinerai. E como é que tá a situação, antes da gente falar dela, como é que tá a situação da NH300? Porque eu sei que chegou, vendeu. Como é que tá agora? Exatamente, ó. Vamos lá. NH300, eu recebi mais ou menos esse primeiro lote entre 10 e 12 motos. Vendeu tudo, né, cara? Chico falou, Padre, eu quero gravar a NH300. Eu falei, se você quer gravar, venha logo, porque a última eu vendi hoje. Sim, foi essa exatamente, né? Exatamente essa. Foi pra um grande amigo e cliente nosso. Teve a Next 300 e agora tá vindo... E lembrando, é o mesmo motor, né? Pra NH300. Então, temos moto da pronta entrega. Nesse exato momento, acabaram as NH300, mas a gente já tem moto em trânsito. Ou seja, motos que estão pra chegar aí nos próximos 10, 15 dias. Tanto a NH300, quanto o Cruisin 150, quanto o Maxin. A Maxin a gente não tem, mas Cruisin a gente tem. Cruisin 300 a gente tem. Eu tô vendo que tem Cruisin 300 ali. Tem tudo aqui. Então, a única moto que hoje, se você quiser comprar agora pra sair, já dentro de 2, 3 dias, é a NH300 que eu não tenho. Mas que já tá em trânsito. Mas já tá em trânsito. Então, quem quiser agora entrar em contato, vai pelo menos aí ter a... Pelo menos uma moto nos próximos 30 dias, tá certo que vai ter aí. Sim, tá certo que vai ter aqui. Tanto na cor laranja, quanto na cor preta. Vamos mostrar as duas. Vamos lá. Bom, minha percepção é uma NH190. A Dafa conseguiu fazer uma adequação dessa moto muito boa. porque é imperceptível. Não dá pra saber a diferença de uma NH300 e de uma NH190. Claro, tem o adesivo, tem as informações. Mas eu vejo isso como algo muito positivo. Porque eu achei a moto... Claro que ela vai ter um peso diferenciado. Ela vai pesar um pouco mais do que a NH300. Mas visualmente é a mesma coisa. Visualmente é a mesma coisa. Mas e você que gosta de NH190, você vai ter uma moto aí muito mais potente. 24 cavalos e uma moto no mesmo padrão de qualidade da NH190. Fala um pouquinho, Pablo. Principalmente, Chico, quem já teve a Next. Exatamente, cara. Porque é o mesmo motor. Então você vai ter a confiabilidade, né? Muita gente reclamou quando a Dafa tirou a moto de linha, cara. Porque sabe que a qualidade da Next, né? É uma moto que, na sua época, era a mais potente da categoria. É, na verdade, a Next 300 deixou até a gente aqui triste. Porque era uma moto muito bem aceita, né? E que a galera gostava, tinha um bom consumo. Não dava problema, né? As motos da Sim, também da TVS, principalmente dá problema. Então, quando tiraram de linha, a gente ficou sem aquele modelo. Foi uma coisa ruim. Mas agora a gente está sabendo o porquê. A gente, não naquele momento, mas hoje a gente está descobrindo. Bom, vamos falar um pouco das características dela. E eu vou deixar na descrição, galera, a ficha técnica da NH300, tá? Vai ter ficha técnica aí para vocês verem. Mas eu acho que a grande característica é arrefecimento à água. É uma moto com arrefecimento à água. Isso aí traz maior potência. Uma moto aí de 24 cavalos. E você não vai ter dificuldade nenhuma em viajar. Ainda digo que o banco confortável, né? Ainda recomendo que você bote uma capa de bancos da GV Bancos, tá? Porque melhora. Mas pelo que eu percebi, principalmente para o piloto, cara. É bem confortável. Não é uma moto alta. Você pode montar aí, Pablo? Para a gente ir. Galera, eu tenho dois metros de altura. Mas eu acho bem legal, Pablo, você fazer a referência. Pablo fica na pontinha do pé. Na pontinha do pé e por causa do sapato. Se não, sem o sapato, não vai. Mas você tem... Qual a sua estatura, Pablo? Eu tenho 1,61m. 1,61m. Então, assim, uma moto que tanto para homens quanto para mulheres, o Pablo está na ponta do pé. Mas você pilota essa moto tranquilo, né, Pablo? Tranquilo. Ando normal aqui. Eu não recomendo para você ficar assim na ponta do pé. Sempre falo que o ideal é plantar pelo menos metade da sola do pé. Mas, olha, é uma moto que tanto para homens quanto para mulheres e dá tranquilo. O que eu acho legal dessa moto... E aí, meninas e meninos, tranquilo, NH300. E você pilota essa moto de boa, né, Pablo? Pilota. Eu acho muito legal a gente mostrar dessa forma. Porque muitas pessoas vão pensar assim. Eu tenho certeza que vai ter uma galera interessada exatamente por isso, Pablo. porque tem gente que... Poxa, será que para a minha estatura vai ficar muito alta? E aí, para a galera mais alta, dá também, tá? Para a galera mais alta, eu acho que fica mais tranquilo ainda. Fica melhor. Fica até melhor, mas não prejudica. Não acho que essa moto vai dar problema para você que é mais alta. Pablo, agora eu queria que você mostrasse aí... Tem uma outra versão que o pessoal está mostrando que já dá para ligar, né? Essa aqui está sem a chave. Mas eu queria que você falasse com a sua percepção pilotando. Você já pilotou a moto? Fala aí um pouquinho. Olha, eu não pilotei como vocês fazem aí de motovlog, para andar bastante. O que eu já aqui pilotei foram percursos mais pequenos, sem muito trânsito, porque eu não tenho ainda muita experiência com motos no dia a dia. Eu estou usando hoje mais o carro. Então, perdi um pouco, né, aquela... Jogo de cintura que você tem que... É no dia a dia, tá, gente? O Pablo sabe andar de moto, anda, ele vem de moto. Mas é no dia a dia, né? Sou apaixonado por motos, tá, galera? Inclusive, a moto dos meus sonhos é uma Z1000, mas ainda... Aparece, você está muito gaiato, né? É. Você está muito gaiato. Mas assim, é uma moto confortável, né? Uma moto que vai lhe dar uma boa segurança. Para você que tem alguma coisa de coluna, você não vai sentir muita dor. É verdade, né? Porque ela tem um amortecidor no guidão, tá? É um coxinzinho que vai lhe dar um confortozinho nas trepidações. Principalmente para quem anda aqui na nossa cidade. É uma moto que você tem uma boa... Um bom jogo de cintura aqui, ó. Quando você está no corredor. É o que eu percebi... Só te interrompendo, Gabriel. O que eu percebi é que o Riser, ele tem uma altura boa. Eu achei o guidão numa altura legal. Mais próximo ao piloto. Isso também me deixou muito satisfeito. As primeiras impressões é que ela tem uma altura legal. Mesmo ela tendo esse caimento, tá, gente? Ela tem um caimento na frente. Dá a impressão de que ela é muito baixa na frente. Não é, tá? O guidão... A Dafra conseguiu assim, né? Ela conseguiu fazer um ângulo de caster muito bom. E o Riser, ele... Tanto o Riser quanto o guidão tem uma altura muito boa que chega muito próximo ao condutor. Então você acaba tendo um conforto na pilotagem. Claro que eu vou fazer teste, vou rodar, tá? Não é agora que eu ainda tenho pelo menos a Apache RT-R200 da nova pra testar. E já tá vindo a unidade pra eu poder fazer teste. Mas deixa aí nos comentários se vocês querem ver o meu teste, tá? Deixa aí. Até pro pessoal aqui da MegaMoto saber se vocês querem me ver fazendo teste em H300. É, eu só vou liberar essa galera a falar. É, exatamente. Vocês pediram... É. E da última vez o Pablo, ele pediu... Pediram a Apache, o que é que eu fiz? Trouxe a Apache. Em relação a peso, o que você acha? Gente, eu vou deixar todos os dados aí na descrição, tá? Mas eu quero muito que você fale da percepção. Ó, o peso dela, ela é uma moto comparado aí a uma Apache, né? Ela aparenta ser mais leve, né? Por causa, acho que, do formato dela. Então, uma moto, por ser uma trail, né? Puxar pro lado do trail, ela lhe dá, às vezes, até... Eu já pilotei uma V-Strom, acho que foi uma... Acho que foi uma 1000 XT. E você sente que o peso de uma Big Trail é muito grande. Quando você vai pra uma dessa aqui, que tá uma H300, você já sente um pouco menos de peso, mas quando você compara com a Apache, eu acho a Apache mais pesada. Eu vou fazer só uma correção, Pablo. Aqui, o Pablo é meu amigo. Aqui não tem essa, não tem corte, não tem nada, tá? É uma crossover. Essa moto aqui, ela não chega a ser uma trail. Exatamente pelo custo de suspensão. Então, ela é um misto aí de street com uma trail, né? Ela é um meio termo. Então, é uma crossover. Mas é uma moto que dá tanto pra pessoas mais altas, quanto pra... Eu achei muito legal isso. Que ela consegue atender aos dois públicos. Em relação a pisos acidentados, ela tem um bom... Uma boa atuação aí na suspensão. Tanto que eu quero mandar um beijo pro meu amigo Bill Motoka. O Bill fez teste, não vou dizendo off-road brabo, mas fora de estrada. Ele pegou várias vezes de estrada e comprovou a qualidade dessa moto. E aí, eu posso falar ao Bill, porque eu vi a minha referência em relação à NH190 que ele tinha. E ele botou a moto a toda prova, cara. Então, realmente, essa moto... Cara, ele fez vários testes em estradas não pavimentadas. Eu queria que você falasse o que é que ela tem de... Como é que é o painel? O painel completo, né? Vou conseguir mostrar o painel na outra. Vamos lá, então vamos lá. Vamos lá. Ó, essa aqui é a preta. Cara, ó, eu gosto de cores. Eu gosto muito de cores, mas eu gostei mais da preta. Ó, vamos lá. O painel mantém o mesmo da NH190, com a acrescentação aqui do ABS. Ah, agora tem um ABS mesmo, né? Isso, marca o ABS. Quando começa a andar, ela vai... E ABS nos dois canais, tá, gente? Isso, ABS na roda dianteira e na roda traseira. Então, quando roda, ela apaga. Quando começa a andar, igual a Maxine, igual a Citcom, todas elas têm essa característica. Marcador de marcha. Marca, marcha, né? Tem o Neudo também marca. Sim. Revisão, né? Na época de óleo. Sim. Ela tem aqui a quilometragem, tem o... Deixa eu passar aqui, ó. Ah, tem o odômetro total, parcial. É, o odômetro total, o trip, né? Hora, aqui a parte de combustível e o RPM aqui em cima. O que é taça, né? Seta também marca, né? Sim. Então, todas as luzes espiam embaixo. Pisca em LED, tudo em LED. Ela é full LED, né? Full LED. Só mostrar aqui pra mim. Bota aí. O pisca, pra galera ver. E também acende no painel. Ah, legal. O pisca também é... Pisca. Tá aqui. Full LED, né? Full LED. Full LED, tá, gente? Acho que só... Nem a luz de placa. Já ia fazer a pegadinha aqui. A luz de placa... Não, nem a luz de placa é a loja, né? Tudo LED, ó. A luz de placa também é LED. Então, toda LED. E... Bocal do tanque, tipo aviação, tá? Acabamento muito bom. Muito bom, Pablo. Essa aqui tá vendida também, né? Tá vendida também. Muito bom, cara. Olha, com a mente. E aqui nós temos um... Carregador USB. Carregador USB mesmo. Não é... Não é... 12 volts, tá? É a tomada. Já é USB. Ou seja, ela já vem pronta aí pra galera que quer colocar um GPS. Já vem prontinha. O que eu acho legal é que tem uma galera da NH190 que coloca a bolha. Sim. Já deixa a moto completa. Tem cliente nosso que faz o seguinte. A gente não vende aqui, mas na internet vende o protetor de chassi. A equipa com o protetor de chassi. Vou te falar quem faz. Vai, continua aí. É... Coloca o... A bolha. Coloca o alongador de alforje. Afastador de alforje. E o bagageiro. O bagageiro. Sabe quem faz? É o meu parceiro Marcelo Raposo. Vou colocar agora o banner da Rosarte Serralheria. Oficialmente a Dafra. Deixa eu até afastar aqui um pouquinho. A Dafra. A FitCon 300, não foi? Sim, sim. A HD. Não, mas começou com a NH190. O meu amigo Marcelo Raposo, que eu mando beijo. Eu vou deixar o contato da Rosarte Serralheria, porque são todos os meus parceiros. Tanto a Megamoto, que é meu patrocinador, e o Marcelo, que é um amigo e parceiro. A Dafra, alguns anos atrás, contratou o Marcelo para fazer o gabarito de afastador de alforje, protetor de motor e protetor de carenagem, para a NH190 de forma oficial. Então, ele fez todos esses acessórios e foi contratado pela própria Dafra. A Dafra fez uma excelente contratação com o meu amigo Marcelo Raposo. E ele fez todos os acessórios. Então, eu vou deixar aqui na descrição, para você que quer comprar essa moto, já deixá-la incrementada, porque é o mesmo gabarito da 190. Isso eu acho muito legal da Dafra, porque ela pegou o mesmo gabarito. É a mesma coisa da 190. Então, quem tem acessório da 190 e quiser fazer o upgrade para a 300, é a mesma coisa. É a mesma coisa, exatamente. E eu já vi, cara, a NH190 completa, velho, com suporte de GPS, para-brisa, bolha, afastador de alforje. Já vi com protetor de mão também. Cara, protetor de mão, muito legal. Então, gente, uma moto para você viajar e para uso urbano. O que eu acho legal também da NH300 é que você vai ter um bom consumo na cidade e você vai ter eficiência energética e potência para viajar. Ela é uma moto que, sim, dá para viajar com garupa. Dá para viajar, porque ela tem uma relação peso-potência muito boa. Diferente de outras motos que vocês sabem que eu não recomendo para viajar com garupa. Essa moto tem 24 cavalos. Você vai poder viajar de boa, porque ela tem uma boa relação peso-potência. Fabrinho, qual o preço da NH300 agora? Atualmente, 24 e 700. 24 e 700. Exatamente. A gente tem aqui a opção de você pagar esse valor no PIX, mas você tem a opção de pagar financiada. A gente consulta na hora se aprova, te diz o valor de entrada. Não adianta perguntar quanto de entrada e não dá. Depende de cada pessoa, do CPF. É, porque tem aprovação, tem um score de cada um, tá, gente? Exato. Tem a opção dos nossos consórcios. Inclusive, aquela moto a NH300 Laranja foi através do consórcio. A gente comprou com a gente na semana passada. A Assembleia foi dia 25. A gente faz a estatística de mais ou menos o quanto está contemplando. E ele pegou de primeira. Não quer dizer que todo mundo que comprar vai pegar de primeira, tá? Consórcio tem a questão lance e sorteio. Tem a questão sorte também. Mas esse aí conseguiu pegar de primeira. No caso, a gente tem a opção de cartão de crédito em até 36 vezes na opção crediário. E tem a opção de cartão de crédito em até 18 vezes. O crediário tem que vir presencialmente na loja. Sim. Porque tem que colocar o cartão na máquina. Já o crédito, não. E quem quiser fazer financiamento pode comprar, por exemplo, de outros estados. Se quiserem fazer financiamento, pode, né? Pode também. Inclusive, uma coisa que eu vou falar aqui agora, que o Tio Chico nem sabe, mas vou anunciar agora nesse vídeo. Você que é inscrito, tá? Diz Tio Chico e quer comprar uma moto conosco, você vai entrar em contato com a gente através do Instagram e você vai ganhar um capacete no valor de R$150,00. podendo até usar esse R$150,00 para comprar um outro capacete. Você vai ter como se fosse R$150,00 de cashback. Ou para comprar um capacete de R$150,00 ou para comprar um capacete de R$300,00, R$400,00, R$1.000,00. Você tem R$150,00 de cashback. R$150,00, tá? Para usar em capacete. Certo. E ainda vai sair daqui de Tante Cheia. Pô, legal. Estou falando isso agora, não combinei com o Tio Chico. Então, está interessado em comprar moto? Chama a gente no Instagram. Valeu. E fala, sou inscrito do Tio Chico, vi o vídeo de vocês e quero comprar com o meu cashback e com o meu tanque cheio. Tem que ser lá no Instagram, viu, galera? Exatamente. Pode ser NH300, NH... Qualquer modelo que a gente venda. E Shinerai também? Todas as motos. Todas as motos. Até o quadriciclo. Tanque cheio e cashback de R$150,00. R$150,00 para usar em um capacete. Certo. Pô, legal, Pablo. Pô, gostei, cara. Gostei. E, só voltando. O cabra que estiver em outra cidade e quiser pagar no Pix, tem canelada? Dá para dar uma canelada? Mas a gente pode conversar. Eu digo que a negociação pode existir e aí a gente vê. É no Pix, é no Pix mesmo. Mas é o que eu falei, a gente só vende aqui a vista. Pronto. Se o cara for comprar financiado, vai pagar os juros ao banco. Não, é. Mas assim, pô, o cabra quiser comprar a vista no Pix, tem que conversa, não tem? A gente conversa. Vamos ver, vai depender do momento, quantas motos eu tiver. Mas assim, o não a gente já tem, vamos correr atrás do sim. Pronto, vamos nessa. Me chama no Instagram, normalmente sou eu que respondo, tá? Valeu. Em relação a compras que estão fora do Estado, que vão pagar, vai ter que pagar frete. Então, não ache que você vai comprar e vai receber em casa de graça. Tem que pagar o frete, galera. É o frete da transportadora. Inclusive, você mesmo pode cotar. Não precisa nem pedir pra gente. Se você quiser que a gente cote, a gente cota. Não tem problema. Mas dando essa opção já é muito bom, né, Pablo? A pessoa podendo comprar onde ela quiser. Onde ela quiser, ela pode pegar uma transportadora que vai levar em cima do cavalo e pode botar em cima da cegonha. É isso mesmo. Bom, tá aqui, então, R$24,700. Exato. Ó, um outro ponto que não foi dito aqui. A moto tem seis marchas, tá? Ah, legal. Câmbio de seis marchas. Seis marchas, igual a NH-190. Cara, pra viajar, melhor ainda. Aí diminui o consumo. A média de consumo da NH-190, de históricos de clientes, né, então quem tem NH-190 pode até deixar aqui o seu consumo, né, até convoco vocês que tem 190, diz aqui o consumo que vocês estão fazendo. Mas o que eu vejo aqui da galera que compra com a gente é na faixa de 40 km com litro. Acredito eu, com as 300, vai fazer 35. Pelo menos a Nex fazia nessa faixa. Dependendo da mão e do peso, pode ser entre 30 e 35, eu acho que dá, sim. Vamos, bom, tá aqui, gente, tá? Já tem moto a caminho, se você tem interesse, já entra logo no contato, reserva logo a sua. Vamos pra uma que eu tô bem interessado. Eu quero, antes da gente falar da Apache, eu quero falar em uma scooter que eu estou muito interessado, mas muito mesmo, que é essa aqui, que é a Cruzin 300. Eu, particularmente, estou interessado, tá? Já falei com o Pablo, quem sabe aí podemos ter uma Cruzin no canal. E fala um pouco aqui de preço. Enfim, galera, essa scooter aqui é o lançamento da Dafra. É uma scooter que tem chamado a atenção de todo mundo, não só pela beleza, mas pelo porte, tá? Porte, ela tem o mesmo motor da Citicon, né? A mesma coisa, né? Mesmo motor. Eu já conheço esse motor, é um motor que você consegue fazer viagem. Já teve a Citicon, né? É, já tive a Citicon. Ela tem um consumo bom, tem uma potência boa, tem mesmo. E agora a Cruzin 300, ela veio realmente com um design lindo. A vantagem, que eu já disse pra vocês da outra vez, é que dá pra esticar a perna. Isso aqui. Então, você tem duas formas de colocar a perna, tanto aqui na frente, como a concorrente que eu gosto muito, e essa aqui. E, cara, isso faz uma diferença pra você que tem maior estatura. Vai fazer uma diferença de conforto. Então, por isso que essa Cruzin 300 tá no meu radar. Não só pelo porte, que é belíssimo. Eu adorei também a posição de pilotagem. Adorei a forma como é posicionado, como são posicionados os retrovisores, cara. Ela tem um perfil até esportivo. Ela tem uma pegada esportiva. É linda, tá? É uma scooter pra uso urbano. Se você gosta de scooter pra viajar, dá pra viajar também, tá? Vocês sabem que eu tenho minhas restrições em relação a viajar de scooter. Mas eu também sei que muitos de vocês viajam de scooter pelo Brasil inteiro. Então, essa é uma scooter que dá pra você viajar e ir com muito espaço, não só pra você, mas pro garupa. Olha só quanto sobra aqui pro garupa. Então, você tem aí um banco bastante espaçoso. Tanto pra quem é grande, quanto pra quem é. É, não, é bem espaçoso mesmo. Dois níveis. Espaço de bagageiro também. Olha, ela é uma evolução muito grande da Citicom, tá? Muito grande mesmo. Um painel do jeito que eu gosto. Hoje eu acho que é a moto mais bonita da Dafa. É. Hoje é a mais linda mesmo. A moto tá muito robusta, né? O design muito bem acabado. O painel tá lindo do jeito que eu gosto, que é uma mistura de analógico com digital. Eu gostei muito da solução, e aí que me deixa realmente apaixonado, é essa solução do retrovisor, que não é aqui, é lá. Bolha, né? A bolha do jeito que eu gosto, né? A bolha alta e a questão do posicionamento das pernas. Então, pra mim, é uma scooter que tem um perfil excelente pro meu urbano pra deixar o carro na garagem e rodar pra você fazer absolutamente tudo. Lembrando que ela também é ABS. É ABS nas duas rodas. Isso. E outra coisa, mostra aqui como é que é essa plataforma aqui, porque ela tem... Eu acho que da última vez eu nem consegui tirar. Olha só, galera. Bom, preço? Preço, 32,990. No Pix, demais informações é a mesma das outras motos. Beleza, 32,990. Bom, agora vamos pra... Essa aqui é NH190. NH190. 18,990. Não preciso nem mostrar em detalhes que é a mesma coisa. É a mesma coisa NH300. 18,990. Todas a pronta entrega, correto? Todas a pronta entrega. Vamos aproveitar só a Cruisin 150. Cruisin 150. 16,990. 16,990. E aí ela tem ABS. Essa aqui não tem, ela é CBS. Tá, CBS. Combinado, né, refrigeração líquida. Tem o farol em LED com assinatura. É o DLR aqui. O DRL, né. Lembrando, essa também tem DRL, tá? A Cruisin 300 também tem DRL. Freadiste nas duas rodas. CBS, tá, galera? Não é ABS. E vamos pra cá. Vamos pra... Vamos para a Apache RTR200. Apache a gente tem ela, ABS. Que hoje é uma das queridinhas do mercado brasileiro, tá? Muita gente comprando essa moto. Muita gente optando, ao invés de ficar na fila sendo trouxa, sendo idiota, esperando cinco, seis meses na fila da Honda, sendo idiota, trouxa. Tá aí, ó. A moto é pronta entrega. Falou agora lá. Mas é mesmo. Pois é. Pra que ser idiota, trouxa, ficar na fila de espera de uma CB... Valeu, meu irmão. Obrigado. Obrigado. Seu nome, Arthur. É, ali eu vou tomar uma fã, mas só que eu queria fazer mais uma parte desse. Qual o seu nome, irmão? Cristiano. Cristiano, valeu. Vai vir pegar uma parte quando? Não, eu ia pegar, mas ele caiu de mar. Não dá pra mim, não. Eu prefiro perder. Bora, tá falando da cidade. Entendeu? Isso aí, Cristiano. Mas isso aqui é uma opção hoje. Essa moto é uma opção muito boa. Pro cara que não quer ficar na fila... É, velho. A minha de teste tá ali, ó. Ali já tá disponível pra eu poder testar. E eu já fiz teste anos atrás no modelo anterior. E agora eu vou fazendo esse modelo atualizado. Que é a mesma coisa, né, Pablo? É, só tem o ABS agora. É, agora tem o ABS, mas a ciclística é a mesma. E essa é a opção 21 cavalos. Moto de 21 cavalos. Você viaja, tem um funcionário daqui da casa que já tá com ela há 4 anos, 3, 4 anos. É desde quando lançou? Desde 2018. Desde 2018, que foi a moto que eu fiz teste. Cara, 21 cavalos, cara. É a mesma coisa da FZ25. R$18,990 e eu pego a sua moto na troca. Não, mas tá vendo. Cara, caiu. Eu tô 5 mil. Tá vendo aí, ó. É, né, cara. Aí, filho. Já deixa logo sua moto aí. Já deixa aí. Qual a sua moto? Qual a sua moto? Caiu, foi? Obrigado, meu irmão. Esperou muito pegar a moto? Esperou pra pegar? Esperou pra pegar a sua? Aí, que legal. Valeu, Cristiano. Obrigado, velho. Valeu. 3 meses, galera. Aqui você leva 3 dias. E tá com motor de plástico lá fora. E já tá de olho aqui. E, pois é, cara. A moto é pronta entrega. Equivalente a uma FZ25. Mais barata do que a FZ25. Qual o preço, Fabrinho? R$18,990. R$18,990. E a CBS, R$17,990. É, galera. Eu recomendo a ABS. Eu recomendo a ABS. A ABS, salva vidas. E, em breve, vocês verão a minha unidade, que é essa aqui, ó. Essa aqui é a unidade que eu vou testar. Tá aqui. Na realidade, era pra eu estar buscando hoje, mas... Hoje eu não vou poder buscá-la. O Pablo já deixou disponível. E é o seguinte. Eu tô gravando esse vídeo no dia 30 de maio. E vocês já estão assistindo no dia 1º de junho. Então, é praticamente em tempo real. Tá? A moto já tá disponível aqui pra mim. Então, eu é que não pude pegar a moto pra testar hoje. Mas, já, já, eu vou fazer um vídeo. Vou postar no Instagram pra vocês darem uma olhadinha. Mas, cara, pronta entrega, né? Pronta entrega. Olha aí quanto está sendo. Boa. Ainda tem mais lá no fundo. Boa. E é um sucesso de vendas, né, cara? A Pax hoje se tornou... A Pax e a NH se tornaram aí as queridinhas no Brasil. Modos que estão trazendo conforto, potência, qualidade e um ótimo preço. É. E segurança. E segurança. Mais um ponto positivo. Vamos aqui pra Shine Ray. Shine Ray e a gente tem aqui Phoenix. Cara, eu adoro essa moto. Eu acho que um dia eu vou fazer um projetinho. Eu vou comprar uma Phoenix dessa pra fazer um projeto no canal. Mas não é agora não, tá, gente? Mas é uma moto que eu tenho super vontade de fazer um projeto, sabia? Eu acho essa moto linda. Porque ela... Já falei isso uma vez. Num vídeo aqui com o Pablo. Porque ela remete à Dream. A antiga. A Honda antiga. A Honda Dream. Então ela tem a pegada clássica. Você tem a da cor branca dela ou a sua preta? Não, ela só vem agora na cor preta e vermelha. Caramba. Aí hoje eu só tenho essa aqui, acho que é a última unidade da casa. É a mais barata da casa, né? É a mais barata. Ela tá R$7.190. E ela é o quê? Ela é uma cinquentinha? Ela é cinquentinha. Agora é aquela cinquentinha... Aquela cinquentinha apimentada. Exatamente. Com aquela pimenta boa. E R$7.000? R$7.190. Cara, é uma boa moto pra projeto. Galera, é uma boa moto pra projeto. Mas depois a gente conversa sobre isso. Temos a cinquentinha turbo. Turbo. Temos ela pronta entrega na cor branca. Com acabamento em bege. E temos ela na cor preta. Com acabamento em bege também. Mas a preta não tenho montada. Essa aqui é a favorita. Minha favorita. Essa aqui você sabe que ela mudou, né? É, agora é a favorita minha da... Quer dizer, eu gosto muito da Worker. Não, peraí, peraí. Deixa... A minha favorita é a Worker. É a Worker, certo? É a minha queridinha da Kinerai. Mas o maior case de sucesso que eu digo pra vocês... A moto que eu indico sem restrições é a Jet. E essa é a Jet 125 SS. Essa aqui é o lançamento. Essa é a top, velho. Painel digital. Top, velho. Acho que eu não tenho nenhuma ativada. Uma chave, né? Mas depois a gente faz um vídeo. Painel digital já vem com acabamento. Tanto na cor marrom, quanto na cor azul, quanto na cor preta. Cara, eu ficaria com essa aqui. É. Quer dizer, ali é uma branca, né? Aqui já é branca. Caramba. É porque as brancas com azul terminaram todas. Terminou, né? Tá, eu acho que eu ficaria com a preta com caramelo. É caramelo, né? Marrom. Enfim, eu acho que eu ficaria com essa aqui, que eu achei linda. Valor dela. A 125, 9,990. É o mesmo motor da Worker? Da Worker 125. Isso. É, essa aqui também. É porque eu não me igual. Porque agora tem a Worker 150. Não é o mesmo motor. Não é o mesmo motor. Mas não é um câmbio rotativo. É um câmbio rotativo. As especificações são quase as mesmas. Mas o motor é diferente. Não é o mesmo motor, então. Não é igual, não. Cara, é porque eu tô vendo aqui, ela é muito parecida com a Worker na parte do Powertrain, enfim. Mas eu gostei demais dessa escuta. Muitos inscritos têm me perguntado se vale a pena sair da BIS pra comprar essa moto. E eu tenho dito que não vejo problema, até porque ela custa muito menos. Qual o preço? 9,990. E tem gente pagando aí 20 mil reais. É, lembrando que, não tô aqui pra dizer que a minha é melhor nem pior. Você que tá buscando uma moto mais barata, ela vai lhe entregar algumas coisas. Não vai lhe entregar tanto quanto, às vezes, uma BIS pode entregar no quesito de acabamento, de estrutura. Então, é uma moto mais barata. Metade do preço. É uma moto carburada. A BIS é injetada. Tem alguns pontos positivos e pontos negativos. Então, é uma moto que hoje, se você busca o melhor preço, né, o custo baixo de aquisição pra você fazer seu corre, rodar, trabalhar e vir do trabalho, vai lhe servir tão bem quanto uma BIS. Pois é, eu gosto muito da sua clareza e deixo as pessoas muito claras em relação à proposta e realmente ao baixo custo da Shinerai. Então, são motos de baixo custo. São motos acessíveis. O brasileiro tá lascado, não tem dinheiro. Ele não vai ter 20 mil reais pra pegar uma moto pra trabalhar. Então, essa moto aqui vai entregar praticamente a mesma coisa, vai fazer o cara voltar a trabalhar ou se deslocar. Tem uma metade do preço. Eu tenho muito cliente aqui de jet e cinquentinha. Não digo nem da 125, que usa muito pra rodar e food, que tá começando, às vezes, o primeiro emprego, que tá ali querendo, às vezes, tá desempregado, quer fazer uma grana, não quer fazer um investimento alto. E aí ele busca uma cinquentinha, porque, às vezes, tem menos recurso financeiro pra dar em uma 125, em uma 150. E aí ele vai conseguir fazer as entregas dentro do bairro dele tranquilamente. Preço de novo, vou reforçar. 9,990 e a cinquentinha, 8,990. Ou seja, mil reais mais barato. E essa aqui que eu sou aproxionado, 7... 7,190. E essa? Aqui é 8,990, que é a cinquentinha turbo. Pronto, show de bola. Ponto positivo, aqui não tô com nenhuma cinquentinha, tá, galera? Mas a cinquentinha, a cinquentinha, a jet 50S, ela tá vindo também com o motor turbo. Então é um motor ainda mais potente que a jet tradicional. A apimentadinha, né? Mais apimentada, porque a que você testou já era apimentada. Essa vem com a pimenta e ainda colocam o molho de pimenta. Boa, boa. Bom, vamos pra bu. Vamos lá. Essa aqui é a nossa escuta, cinquentinha também. Sim. Tá, então eu tenho ela nessas duas cores. Branca e um vermelho mais pro roxo. Automática, né? Só acelerar e frear. Traz uma outra proposta, tá, galera? Também baixo custo, né? Ela tá uma moto de 10,990. É uma escuta com câmbio automático, tá? A escuta é mesmo, só que é uma escuta de baixo custo. É uma cinquentinha com câmbio automático, exato. É uma escuta de baixo custo. 10? 10,990. A pronta entrega também. Todas aqui pronta entrega, né? Todas. Geralmente você demora quanto tempo pra ativar uma moto? Tanto o DAFRA quanto o China? Pra entregar a moto, a gente comprando, três dias ele pode vir fazer a retirada. É o tempo que a gente agita a documentação, né? A TPV, faz a revisão de entrega, teste de rua pra entregar o cliente. O cliente ficar com 100% de certeza que a moto dele tá ok. Antes de fechar, vamos pra City Cocos da Shine Ray. Tá saindo muito pra condomínio, é isso? Muito pra condomínio. Galera que tem casa de praia, né? Aqui principalmente... Caramba, acabamento, isso é diferente, né? Ela tá mais parruda. Essa aqui é a PT4 Pro. Caramba! Quando você veio aqui, tinha acabado todas. Caramba! Aí a gente só filmou a PT3. Essas são 3 mil watts de potência. Ela vem com a blindagem mais reforçada pra água. Então tem muitos testes aí, a galera no YouTube, a galera que usa, fazendo realmente o teste na chuva, né? Lavando a patinete com água realmente em excesso, pra mostrar que a blindagem dela é muito boa. Não é uma moto à prova d'água. Sim. Ela tem uma blindagem muito boa. E geralmente pra usar em condomínio, tá? Condomínio fechado, não é pra você ir pra via pública, tá gente? Ela é uma patinete homologada, tá? Aqui em nossa região ainda não emplaca. Sim. Mas existem estados e cidades no Brasil que as pessoas já estão usando como se fosse uma moto. Então galera, entre contato... Ela já é homologada. É, se na sua cidade, seu estado já puder emplacar, você pode comprar aqui e aqui acaba ficando mais barato. Qual o preço? Essa aqui é R$14,990, esse modelo. Certo. Eu tenho um modelo que é a PT3, que elas são 2 mil watts. Mas ela tá R$12,990, que é esse modelo aqui. R$12,990. Isso. Qual a autonomia e a velocidade? Autonomia de 60 quilômetros. Sim. Tá? Velocidade dessa de 50. Certo. E essa chega a 60. A de 3 mil watts. Certo. Que é igual a azul, né? Isso, igual a azul. E a autonomia de 60. Autonomia também de 60. E velocidade máxima de 60. Essa autonomia, a PT3, autonomia de 60 e velocidade máxima de 50. Entendi. Bom, agora deixa eu fechar com a melhor scooter elétrica hoje de custo-benefício do mercado brasileiro. Que é a SHI. Eu testei e eu digo. A moto, vocês vão até dar risada, mas vocês sabem que eu sou sincerão. Moto feita a facão. Não esperem aquele acabamento cheio de detalhes, tem rebarba. É um acabamento a facão. Mas você quer saber a melhor? Ela funciona. Ela vai lhe entregar o que a Shinerai promete. E fala do último cliente de vocês. Nosso último cliente, ele esteve aqui e disse que ele queria uma moto elétrica. Queria sair da combustão. Comprou com a gente e disse. Ó, Pablo. Se a moto realmente for boa, como você está me dizendo, eu venho aqui e compro a segunda bateria. Acho que não passou aí 15 dias. Ele veio, comprou a segunda bateria. E vocês têm a pronta entrega. E eu ainda perguntei a ele assim. Paulo, quantos quilômetros você já fez? Ele, ó, Pablo. Eu estou fazendo aí em média de 70 a 75 quilômetros com uma bateria. Faz mesmo. Depois disso eu troco. Eu não estou deixando ela chegar e desligar. Sim. Porque ele usa muito, mas talvez se ele se arriscasse mais, rodasse um quilômetro, também nada muito além disso, tá, gente? Mas o que ela entrega é uma autonomia aí de até 80 quilômetros. Então, o que que eu estou... Se eu renovar o contrato com a Shinerai, aí eu não sei se eu vou renovar esse ano, aí vai depender do pessoal da Shinerai, eu vou pegar uma dessa, cara. E por sua culpa. Porque, cara, você insistiu. Você foi teimoso comigo. Pega, cara, pega a moto, você vai gostar. E eu fiz o teste, eu fiquei apaixonado. E hoje é a melhor scooter, scooter não, moto, né? Porque a melhor scooter é uma moto elétrica do mercado. Por quê? Porque ela realmente entrega. Eu já fiz um vídeo, vou ver, até se dá pra botar o card aí, o vídeo comprovando a autonomia. Eu ainda falei, pô, não vou fazer autonomia, mas um dia eu disse, cara, eu vou acordar bem cedo, vou sair quando o trânsito. Então, quando a galera estiver indo pro trabalho e simular o deslocamento do trabalho. Cara, eu saí da minha casa, fui até a Cidade Baixa, rodei a Cidade Baixa, voltei, fui até o aeroporto e ainda voltei pra casa. Cara, bateu 60 e poucos quilômetros, se não foi 70. A minha medição não foi muito precisa, mas é só ver no vídeo, você assiste. E a câmera acabou a bateria antes da moto terminar a bateria. Então, a GoPro terminou a bateria antes. E eu usei modo 2 e 3, como o cliente também usa, né? 2 e 3. Ele só faz, ele trabalha fazendo entrega, não é entrega de aplicativo, tá? Ele é um motor... Tem um pequeno negócio, né? É, de alguma empresa. E aí ele usa a moto dele pra fazer as entregas. Cara, vamos lá, quanto é que tá essa SH-E e... SH-E é 100... Opa aí, 100, tô descobrindo. R$19,990. Ficou mais barata? Não, mesmo preço, a gente não alterou o preço dessa moto. Porque eu achava que ela tava R$20, R$21, não, né? R$19, não, mas se a galera quiser pagar, a gente... Não, é sério, eu pensei que ela tava por R$21, mas tem lugar que tá vendendo por R$21, tá? É, sempre tem algum lugar que vende mais caro, mais barato, acho difícil. Então R$20 mil, R$19,990. E a bateria extra? Bateria R$5,990. Lembrando que são R$2.500 ciclos, que dá aproximadamente 5 anos. Cara, ó, pra você que tem um pequeno negócio, faz entregas leves num raio curto e você precisa de economia, vale a pena. Já fiz no vídeo, eu falei, ela equivale a uma cinquentinha, galera. Ela tem uma potência equivalente a uma cinquentinha. Então você vai conseguir alcançar aí 90 km por hora numa via expressa. Tranquilo, foi o que eu alcancei. E aí, claro, você vai consumir mais. Se você ficar no modo 3 e ficar maneirando, você vai ficar aí 70 km por hora, 60, que é a velocidade da cidade, né? Máxima. E você vai conseguir se deslocar pro trabalho, fazer tudo que você quer com uma moto elétrica. Essa eu recomendo mesmo, tá? E recomendo com duas baterias. Com uma resolve. Mas duas é sempre bom pra você ter redundância. Você vai ter mais liberdade. Muito bom. Pablo, pra gente fechar, convido o pessoal aí a vir pra cá, entrar em contato. Galera, mais uma vez reforçando aí a parceria de vocês, né? Sou muito grato aí a Chico, a vocês que estão sempre acompanhando a gente. Trazem feedbacks positivos, feedbacks negativos. Isso é muito importante pra gente estar continuando, evoluindo, tanto como empresa quanto seres humanos. Então, conto ainda com o apoio de vocês em estar comentando aqui, indo lá no nosso Instagram, seguindo a gente, compartilhando o vídeo, tendo dúvida, pergunta a gente. Estamos sempre à disposição de vocês. Quer vir aqui conhecer a loja? Temos lojas aqui em Lauro de Freitas, duas lojas em Salvador, loja em Santo Antônio, né? Temos a parte de peças. Então, galera, hoje a Mega Motos está trabalhando constantemente pra dar cada vez mais o melhor atendimento, trazendo produtos de qualidade e sempre que possível, a pronta entrega. E, vamos lá, pro site. Vocês têm um acervo de peças grande e vocês atendem o Brasil inteiro. Então é megamotosba.com.br. E ainda tem aquela promoção de compras acima de um valor? Não, essa promoção acabou, eu vou explicar até o porquê. Tem peças que ela é muito grande e aí o correio não deixava enviar. Então a gente teve que, infelizmente... Tem que ir pra transportadora e o valor aumenta, né? Exatamente. Se não fosse isso, a gente manteria. Entendi. Mas a gente tem no Mercado Livre, que às vezes vale mais a pena, em vez de comprar no nosso site, comprar pela nossa loja do Mercado Livre. Mas tudo isso você pode acompanhar no nosso Instagram. Que é megamotosba. Arroba megamotosba. Arroba megamotosba. Fabrinho, eu volto pra cá, eu vou pegar a Apache RTR 200, volto, vou fazer teste, vou fazer a avaliação final da SHI 175 e vamos ver ali a cruzinha de 300. Vamos negociar daqui a pouquinho. Vamos terminar o vídeo aí, a gente senta ali na sala. Galera, Chico vai sentar ali agora como consumidor e vai comprar uma cruzinha de 300. Se eu for um bom vendedor, vou conseguir vender a ele, né? Valeu, pessoal. Gente, antes que eu esqueça, inscritos do Tio Chico, vai no Instagram, quer comprar uma moto, fala, gente, eu vi o vídeo, então eu quero o meu cashback de 150 reais pra compra de um capacete. Tanque cheio dessa moto? Aqui eu entrego com dois tanques cheios. E tanque cheio. Beleza, galera? Valeu, pessoal. Valeu, Pablo. Valeu. Valeu. Tchau.